Já se pode considerar que o Festival da Canção de Carmo do Rio Claro está consolidado no circuito brasileiro dos festivais de música. A etapa nacional, realizada na sexta-feira e no sábado, reuniu artistas de várias regiões do Brasil. Do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul, da terra da garoa à terra de todos os santos. Uma mistura de sotaques e ritmos que agradou o público, que compareceu em peso à grande final, realizada no domingo. Após a apresentação das 12 músicas classificadas para a finalíssima, a plateia recebeu uma cédula para votar em sua música preferida. Era o voto popular, que poderia ajudar a definir até mesmo a grande campeã. E enquanto a apuração era feita pelos jurados, todos os concorrentes do festival esqueciam a disputa e misturavam mais ainda os ritmos e culturas em uma animada canja. Após a canja, o resultado com gosto de sobremesa. Um pouco amarga para alguns, mas extremamente doce para os vencedores. A melhor música local e também a escolhida na aclamação popular foi Tormenta, do carmelitano Jair Soares Júnior. A melhor música local e também a escolhida na aclamação popular foi Tormenta, do carmelitano Jair Soares Jair. A terceira colocação ficou com a música Estrada, de Ruti Glória, da cidade de São Paulo. A segunda colocada, muitas tardes, da cidade de São José do Rio Pardo, levou também o prêmio de melhor intérprete para Márcia Tauil, que também é uma das autoras da música. Estrada, muitas tardes, da cidade de São José do Rio Pardo, levou também o prêmio de melhor intérprete para Márcia Tauil, que também é uma das autoras da música Estrada. E a grande vencedora do segundo festival da canção de Carmo do Rio Claro foi a música Mira, interpretada pelos gaúchos do grupo Voz. Márcia Tauil, que também é uma das autoras da música Estrada. Em seu agradecimento, o grupo de Santa Maria no Rio Grande do Sul encantou a plateia com as mesmas vozes que encantaram os jurados. Márcia Tauil, que também é uma das autoras da música Estrada. Márcia Tauil, que também é uma das autoras da música Estrada. Márcia Tauil, que também é uma das autoras da música Estrada. A grande vencedora do Rio Grande do Sul, que também é uma das autoras da música Estrada.